Rainha Elizabeth II assinala o novo mandato do parlamento ganês. Confira essa história. A Rainha Elizabeth II foi esta quinta-feira a Cardiff, no país de Gales, para assinalar oficialmente o início do novo mandato do novo parlamento ganês. Após cinco anos sem visitar o país, por causa da pandemia, a Rainha Elizabeth II, de 95 anos, foi acompanhada pelo herdeiro do trono, o Príncipe Charles. É a primeira sessão desde que o parlamento deixou de ter o nome exclusivamente inglês e passou a ter designação em galês. Tal como a Escócia e a Irlanda do Norte, o país de Gales ganhou, nos últimos 20 anos, mais autonomia. Tal como a Escócia e a Irlanda do Norte 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 do Norte.